Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontígio e eu venho com uma produção de bento cake. Isso mesmo, aqueles bolinhos bem pequenininhos. E eu vou mostrar pra vocês como eu fiz eles padronados, tá? Esse bolo é um bolo de 10 cm por 6 cm de altura, ok? Então, eu fui fazendo ele e eu utilizei as cores azul, rosa e branco. Então, eu tinha o chantilly azul, o rosê bem clarinho, o rosa bem clarinho, mais puxado pro chá e o branquinho, tá, gente? Ele foi entregue naquelas marmitinhas de sanduíche mesmo, tá? Como vocês podem observar, eu coloco um plástico na parte de baixo. Entre a bailarina e o plástico, eu faço uma gotinha de chantilly só para segurar esse plástico na minha bailarina, tá bom? Então, faço o alisamento e depois eu venho fazendo o trabalho de bico. Eu fiz vários trabalhos de bicos diferentes, tá, gente? Tem o vídeo, a live, de eu mostrando como foi o trabalho dele. Os bicos que eu utilizei foi bico pitanga, ok? Então, teve ondinha, teve babado, teve roseta, teve trança, teve concha, teve vários trabalhos, tá, gente? Então, eu só vim aqui mostrar pra vocês como é pra nossa produção ser rápida, né? A gente escolhe as cores que a gente quer trabalhar, já texturiza todas as cores, já coloca a cor que você deseja e você vai trabalhando. Como vocês podem observar aí, eu tô com três sacos de confeitar. Então, eu tô com um saco de confeitar do branco, do azul e do rosa, tá? Isso agiliza muito o nosso processo, ok? E rapidinho a gente faz a nossa produção. Essa produção você pode fazer ela, deixar na geladeira com o seu chantilly bem hidratado e protegido. Geladeira a temperatura mais baixa pra você poder fazer a sua... O interessante do bento cake é exatamente isso, você já está com o seu produto ali preparado para o seu cliente. Outra coisa que foi padronado foi o recheio, tá? Neste caso aí, eu fiz o recheio padronado. Mas você pode fazer também, gente, é por quantidade. Por exemplo, duas quantidades de recheio. Vamos supor, duas latas de leite condensado, duas creme de leite. E a gente vai rechear aquela quantidade de bento cake, que é aquele quantidade... O interessante da variedade de recheio é que você pode oferecer uma variedade de qualidade, né? Pro seu cliente, tá? Então, aí tá os desenhinhos. Como eu falei pra vocês, eu coloquei um papel arroz, tá? Eu comprei ele pronto. Ele é até utilizado também pra fazer aqueles pirulitos de cristal, ok? Então, é um papel arroz, coloquei no centro. E em volta, cada um eu fiz um desenho. Essa caixinha de sanduíche, ela é bem prática pra pessoa tá levando e tá comendo mesmo o seu bolo, tá, gente? É realmente mais prática. É uma das caixinhas mais indicadas para o bento cake. Mas tem outras caixinhas e eu também estou procurando e vou apresentar pra vocês uma outra opção pra vocês estarem entregando para o seu cliente, tá bom? E olha como ficou lindo os nossos bolinhos, gente. É a coisa mais fofa do mundo quando a gente vê tudo pronto, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!